Uma nova geração de ar-condicionado chegou e vou te mostrar todos os detalhes. Agora não basta apenas refrigerar, tem que ter também qualidade de vida, qualidade do ar. E eu vou te mostrar todos os detalhes do ar-condicionado Freshin 2.0 da TCL. A inovação, quando se fala em resfriamento de ambiente, agora você que procura também uma qualidade do ar para a sua família, vai poder escolher o ar-condicionado adequado para isso. Seja você consumidor ou técnico, conheça todos os detalhes que eu vou te mostrar agora. Pronto, estou aqui com o Split da TCL, lançamento Freshin 2.0. Vamos ver, dar uma olhada aqui o que vem a mais, já que essa é uma inovação no quesito de ar-condicionado. Tem aqui alguns filtros diferentes, eu vou te mostrar todos os detalhes, já que esse é o ar-condicionado que tem um sistema quadro puro, assim que eles chamam. Um sistema de filtragem em quatro etapas, inclusive esse aqui é o filtro EPA. Para quem realmente quer um ar puro, este é o filtro adequado. Além do filtro EPA, vem o manual do usuário e também de instalação, as conexões para tubulação, controle remoto e as buchas. Note que vem aqui um imenso tubo que você vai entender para que serve essa tubulação aqui. Você que está acostumado a instalar ar-condicionado ainda não deve ter visto esse sistema aqui. Isso aqui é para o sistema de filtragem e renovação de ar do Split, esse aqui é o Freshin 2.0. Eu vou te mostrar todos os detalhes, provavelmente em outro vídeo, mostrando a instalação e o funcionamento desse sistema de purificação de ar. Agora com a máquina já fora da caixa, já percebi um detalhe, um diferencial aqui. Vejam, uma pequena peça metálica, isso aqui é para facilitar os técnicos na hora da instalação, colocar atrás da máquina e servir como um suporte, provavelmente seja, né? Equipamento, além de super moderno e muitos diferenciais, ele também é muito bonito. Olha só, equipamento muito bonito, o design dele. Esse aqui é a versão Black, faz um cabo de alimentação elétrica bem grande, provavelmente esse cabo aqui deve ter em torno de uns 3 metros, cabo de alimentação. Aqui provavelmente cabo de comunicação, ou este é alimentação e este aqui comunicação. Já facilita o técnico a fazer a instalação, já não vai ter o custo com um cabo a mais de comunicação. Que deve ser este aqui, deve ter em torno de 5 metros esse cabo, 3 a 5 metros. E aqui o cabo de alimentação. Aqui vem o dreno, dreno do lado, no caso olhando de frente para a máquina, fica do lado esquerdo. E vejam que aqui tem um ponto com um furo, que é justamente o ponto de renovação de ar. Então este aparelho aqui, para ser instalado, o técnico vai ter que fazer pelo menos dois furos. Um furo para passar tubulação para o fluido refrigerante. E uma furação para conectar essa parte, que é a renovação de ar. Tem até alguns tubos a mais, provavelmente alguns deles aqui, sejam para a própria tubulação hidráulica e o outro para a renovação de ar. Vou ter que estudar um pouquinho sobre essa parte aqui da renovação de ar, para poder mostrar em detalhes como é o funcionamento disso. Além dos detalhes normais, dos diferenciais normais, máquina inverter, super econômica, 10 anos de garantia no compressor, 2 anos de garantia no evaporador e na unidade condensadora, desde que instalado por um técnico credenciado. Ele tem esse sistema inovador de renovação de ar, purificação de ar. Além disso, ele tem um sistema de auto-limpeza, que faz o congelamento da serpentina, e depois a esterilização com a temperatura de até 56 graus, para tirar qualquer tipo de vírus, bactéria, mantendo a serpentina limpa por muito mais tempo. Além disso, no display, ele mostra a qualidade do ar em tempo real. E ele contém quatro tipos de filtros. Um filtro preliminar, um filtro que é com íons, o filtro EPA e depois o filtro de alta densidade. Quatro sistemas de filtragem, além da limpeza inteligente. A máquina também contém conectividade, que você consegue ligar o seu aparelho, verificar de qualquer local com acesso à internet, através do aplicativo TCL Home, inclusive com comando de voz. Tanto pelo Google Home ou Alexa, você consegue fazer o controle do seu ar-condicionado e verificar se está tudo certinho. E além disso, ele também está preparado para situações extremas. Você que mora em um ambiente muito quente, esta máquina aqui consegue entregar 100% do rendimento nessa versão 12.000 BTUs, quente e frio. Então, esse é um diferencial para você que tem um ambiente aí que não é propício, ambiente muito quente, áreas litorâneas. Esta é a máquina ideal. Lembrando que ele também consegue fazer a climatização no modo sem vento, no modo brisa. Deixa eu tirar aqui e mostrar como ele consegue fazer isso. Ele tem as aletas aqui perfuradas para que tenha uma ventilação mais confortável. Eu sou bem chato com essa parte, por isso que eu utilizo sempre equipamentos com modo de resfriamento sem vento, por causa desses microfuros que tem aqui nas aletas. Vejam só. Pronto. Retirando aqui essa parte, consigo mostrar melhor a vocês aqui como é que ele faz a função modo brisa. Através desses microfuros que tem em todos esses direcionadores, você consegue um resfriamento muito mais eficiente e também sem aquele desconforto do ar-condicionado diretamente em cima. Ele tem outros diferenciais que ele joga o vento também para cima, fazendo uma distribuição do ar mais uniforme e fazendo o ar quente subir também de forma uniforme no ambiente, tendo uma refrigeração muito mais confortável. E outros vídeos você vai ver durante o funcionamento dessa máquina. Super econômica, classificação A, e nesta versão aqui de 12.000 BTUs, e 7,25 kW mês. Meu amigo, máquina já muito eficiente e eu vou aproveitar o máximo aqui no meu quarto, agora dormindo no conforto e com qualidade do ar impecável. Assista mais vídeos sobre esta máquina, inclusive todos os detalhes da unidade condensadora, vai estar em alguma área deste vídeo, se eu já tiver feito, é claro, né? E depois eu vou mostrar os detalhes do resfriamento no ambiente, a máquina em funcionamento real. Este é mais um vídeo trazendo novidades e informações para vocês conseguirem indicar a melhor máquina para o seu cliente, é o Freshin 2.0 TCL. Um abraço e até o próximo vídeo.